Infelizmente eu vou começar o vídeo triste porque eu precisei tirar a barba Ou melhor né, aqueles pelos de saco na cara E fala aí rapaziada que eu estive trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje vamos reagir ao vídeo Meu amigo me colou na sanita Ou melhor, privada Do circasio Eu não sabia que privada em Portugal era sanita Vocês não tomam água assim também? Bora ver então, me ajeitei aqui na tela Antes não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição Teu snap, twitter, instagram, tá tudo aí embaixo E no fim do vídeo a gente conversa sobre o vídeo aí que a gente vai assistir, beleza? Me ajeitar aqui na tela e go! Pelo visto é o Ant que tá falando Nossa, esse jogo é antigo, hein? Oi, tô aí! Olá! Boas! Boas pessoal! Boas pessoal! Só de circasio! Vocês estão a ver isto? É uma lanterna! Sim, eu sei que não é nada demais, tá? Vocês estão a ver isto? É um perfume! Sim, tá bem? E vocês estão a ver isto? São talheres e pra... Sim, tá bem! E o que é que isso interessa? Publicidade! Esta noite contamos com o alto patrocínio da Banggood! Sim, eu estou a ser retardado, desculpem, não liguem! Mas antes de começar este vídeo eu gostaria de vos dizer Para aqueles que ainda não sabem Que existe uma loja que vende as coisas a preços minúsculos Seja coisas eletrónicas, coisas para casa, coisas para brincar, coisas para jogar, coisas para qualquer coisa! Vocês podem encontrar perfumes, podem encontrar câmeras como esta! E uma coisa nova que eles vendem muito barato são óculos como este! Caralho! Mas quando eu digo barato, é tipo barato de 2 euros! Esse barato! Então pessoal, se vocês não conhecem a loja, façam no link que está na descrição, entrem lá! Real, é muito barato! Vamos lá ver o que é que há! É caro! Pode ser que vocês digam aos vossos pais É o pai, podes-me comprar uns óculos como estes para talvez o meu próximo aniversário? Ou então para o Natal? Já está quase a chegar! Ou então compram logo! Mas cliquem no link que está na descrição para irem para o site da Banggood! Vale bué pena! E eu compro bué coisas lá, então já! Mas pronto pessoal, mudando de tema e entrando finalmente no tema daquilo que é este vídeo! Sim pessoal, eu já sei o que é que é o título, até porque eu estou a gravar esta intro depois daquilo que aconteceu! Basicamente o meu amigo lembrou-se de me trollar novamente! O Ant lembrou-se de me voltar a fazer mais uma trollagem! Só que desta vez ele voltou a pegar ainda mais pesado! Como vocês puderam ver no título, ele colou-me na sanita! Ou privada, como quiserem chamar! E vocês vão ver a trollagem toda e aquilo que aconteceu! Mas antes eu vou pedir-vos a vossa ajuda! E eu espero que vocês me ajudem de verdade pessoal! Vamos bater uma meta de 150! 500 mil likes neste vídeo! Que é para o vídeo chegar a toda a gente! Eu sei que nós conseguimos, então por favor deixem o vosso like! Por favor mesmo! Vamos lá bater essa meta! E agora sim, vamos ver o que é que o Ant me fez! Em 3, 2, 1... Gol! É react! Como é que é pessoal? Estou aqui na câmara do Casio, tudo bem? Como é que é? Está tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem ao próximo Adorni! É o seguinte pessoal, eu consegui roubar esta câmara ao Casio bem, bem se Nick entrou lá no quarto dele, então Casio tudo bem? Eu lhe roubei a câmara e agora está comigo! Mas porquê é que eu lhe roubei a câmara? Não sei se vocês se lembram, mas eu colei a mão do Casio à cara dele e ele não gostou! E depois a vinha a ser fechando de mar com bolas, não fui eu que limpei, eu obriguei-o a limpar ao Casio! Mas eu sei que estás a ver isto, não cortes isto! Porquê é que eu estou com cola na mão? Perguntam-se vocês! Ah, o Ant já vai fazer mais força com cola! Nossa, que é super bobo! Mas nesta vez o Sal vai ser mais agressivo! A minha ideia aqui é colar o Casio à Sanita! Foi comprar a cola, eu nem sei se isto vai colar sequer! Diz strong and safe, por isso é ficar lá seguro! O Casio está bem seguro na Sanita! Casio, não sei que! Eu estou em uma rasca, a casa de banho lá em baixo está ocupada, posso usar a tua! E depois a partir daí é que a magia começa! Vamos lá! Tem que esconder a câmara, hein! Posso? Puto, posso usar a tua casa de banho, mano? A de lado de baixo está... A casa de banho? Sim, a casa de banho está ocupada lá em baixo! Casa de banho, banheiro! É tranquilo, obrigado! Vou arrumar meu celular que ele fica caindo! O tripé quebrou! Eu estou em uma rasca, puto! Mas vais cagar, puto! Vou, puto! Ai, ia! Não, obrigado! Vai cagar, puto! Ai, ia! Hoje não é café, é água que eu estou bebendo! Tem que arrumar tudo ao vivo aqui, porque reaction não pode cortar, né? Tá bom, tá bom! Eu acho que tá bom! Se não tiver bom, não tá bom! Acho que tá bom! Mas será que cola mesmo? Eu já vi os caras fazendo essas trollagens aí! Mas eu fico sempre na dúvida se cola mesmo! O cara tá fingindo, né? Sempre tem essa pulguinha atrás da orelha aí! Mas vamos ver! Ah, se tá tudo doante que da hora! Caraca, mano! Dá uma pressão ficar no silêncio aí! Então, vocês já seguiram a rede social aí embaixo? Aproveita pra fazer um comercial aí! Das redes sociais! Se inscreve no canal também! No meio do vídeo o cara solta! Eu só vi espais de desculpa, mano! Só vi espais de desculpa! É! Tranquilo! Aqui! Opa! Tem que pôr o ba... Nossa! Uma cola mó! Parece aquelas cola quente! Não é super boander não! Ah, mas dá pra ver isso aí! Será! Será que ele não vai ver? Vamos ver os fechos dessa história. Ah! E a? Por que? Não sei se... Ah, ele vai dar uma passadinha. Ah, mas mesmo assim, mano, dá pra ver, velho. Não é possível. O caso tem que ser muito... Nossa. O caso tem que ser muito... Mano, não é possível. Eu ia ver. Ou não, né? Não sei. Eu sou meio perdidão na vida. Mas não seca a cola? Não, não sei mais tempo. Até eu não desconfia. Ué! Puta, mas aí é quase tempo. Não, vou sair mesmo agora, mano. Não cagaste. Acho da hora, vacarola. Do jeito que fala, mano. Nossa, uma hora a cola não seca? Hã? Olha, olha. Acabei mesmo agora. Acabei mesmo agora, filho. Nossa, uma hora em pé no negócio? É louco. Não aguenta não. Já tá. Já tá, já tá. Desculpa lá, mano. Não, não baixei na mão, velho, não. Não, não sei. Não consegui ver aqui. Tá lá. Ah, que da hora. A sanita, né? Do... Do caso deles não... Não é no chão. Ah, não tem, tipo, a parte do chão. Olha que da hora. A gente gruda mesmo. Que merda é esta, mano? As peles da perna. Ai, mentira, mano. Não. Enquanto, eu sabia, meu. Eu sabia. Foda-se. E o gancho foi-se embora e daí... E o monte vazou, né, mano? Deve ter que andar aqui. Deve ter... Foda-se. Tais a brincar, mano. Tais a brincar, mano. Ah, o monte tava lá de fora. Não, não consigo descolar daqui, mano. É sério que ele pôs cola na sanita, amigo? Mano, oh, o monte, eu vou te foder, amigo. Fica na mãe, mano. Como assim, boi? Como é que eu saio daqui agora? Como é que eu saio daqui agora, mano? Eu não consigo... Eu não consigo... Ah, não... Sei lá. Como é que é? Estás preso? Estás preso, Sercásio? Ele está doendo por ele. Acho que, mano... Espelho... Espelho... Estás preso à sanita, mano. Estás bem preso à sanita. E agora? Puta, eu não... Eu não vou conseguir sair daqui, pô. Boas, pessoal. Tá aqui o caso e tal. Vai pro caralho. Vai pra próxima. Não mexas o quarto com bolas, Casio. Puta, vai pro caralho. Puta, vai pro caralho. Puta, só te encher o quarto de bolas. Puta, tu colaste uma sanita, mano. Puta, é vingança. Tu fazes uma sanita... Eu acho que colar na sanita é mais de boa do que encher o quarto de bolas. E aí, puto, que filho... Que ele põe pra tirar tudo. Puxa com força, Casio. Ah, não, não vou puxar com força. Com força, com força. A cena é que eu tenho as pernas com pelo, puto. Não vou conseguir, boy. Eu também, eu também tenho as minhas com... Anda lá, puto, vai lá. Eu também. Não dá, puto. Não dá, puto. A cena é que tu puseste na tampa toda. E aí? Como é que tu não reparaste, Casio? A cena é que não se sentiu nada, mano. Não sentiste nada. Sempre camo assim na praina, mas tudo bem. A dizer que eu não sabia se a sacola ia resultar e afinal resultou... Resultou mesmo. Casio, usou papel ali. Tem que ser papel, Casio. Usou papel, sim. Usou papel, Casio. Puto, vaza, 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 vaza. É, pois estás com vergonha. Olha, mas está aqui outra câmera. Não sei se já reparaste. Ah, camerazinha. Tá, eu vou embora, Casio. Eu vou embora, Casio. Eu vou embora, eu vou embora. Puta, próxima vez eu vou te lixar tanto. Tenho certeza. Puta, eu vou te apanhar desprevenido. Eu vou te lixar tanto. É, tens a certeza. Vamos ver, né? Tá bem, tá, mano. Tá bem, olha. Não te esqueça. Qual que vai ser o troco? Vamos limpar o cu, tá se bem? Vamos limpar o cu, tá se bem? Vamos limpar o cu, tá se bem? Porta, se bem. Vou ter que lidar com força. Ai, vai doer. Porque se eu for assim... Devagar... Devagar é pior. Ah! Pessoal, só. Eu vou ficar calado. Tá doer, pô. Eu vou ficar calado e vocês vão tentar ouvir o que é que se ouve. Que se foda. Eu vou ter que limpar isso. Eu vou ter que limpar isso. Eu vou ter que limpar isso. Que se foda. Eu vou dar só um corte para poder limpar o rabo, né, porque eu vim cagar e fazem isto, e já volto. Oh Ant, eu vou te matar, pessoal olhem só como é que ficou a sanita, olhem só os meus pelos, das pernas, acham isso normal? Eu agora estou todo colado, doeu um pué, what the fuck, mano, oh Ant, tu estás abusar pué, tu estás abusar pué nas trollagens, e eu vou te fazer alguma um dia, putz, que vai ser tão me lixada que vai valer por todas estas que tu mandas a fazer, tu não esperas pela demora, tu estás muito lixado, putz, como é que eu não reparei que eu me roubou a câmara, se calhar ele não roubou agora quando entrou, se calhar ele roubou antes, e eu não tinha visto. Bom pessoal, espero então que vocês tenham gostado do vídeo, a guerra de trollagens continua, e eu vou fazer uma de volta ao Ant, ele está muito lixado mano, primeiro cola uma cara, depois agora cola uma sanita, pelo amor de Deus, vamos só espero então que vocês tenham gostado deste vídeo, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like, favoritem, comentem, partilhem o vídeo por todas as vossas redes sociais, se vocês gostam de trollagens e querem ver mais, partilhem o vídeo, e por favor deixem o like, partilhem o canal com todos os vossos amigos, para podermos chegar a 5 milhões de inscritos aqui no canal, mas bom pessoal, mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, eu agora tenho que pensar em alguma coisa aqui, que lixo boa, acho da hora essa cruz que o caso tem na orelha, de tatuagem, eu queria fazer uma mão na orelha também, mas não sei o que eu faço, bom galera, esse daqui foi o react do vídeo, meu amigo me colou na sanita, ou privada, do Sir Casio, bora falar um pouco sobre o vídeo, bom, primeiramente, estava com saudade de uma trollagem, porque fazia um tempinho, já que eu não gravava os react aí, deles se trolando entre si né, então, finalmente, já estava com um pouco de falta, e mano, eu fiquei com dó do caso, porque eu me coloquei no lugar, os pelos que tem na coxa, na perna, não na parte lá de baixo, mas na coxa, são muito sensíveis, cara, se você der um puxadinho, dói, dói pra caramba, faz aí na sua casa, dói pra caramba, agora você imagina um monte de uma vez puxando os pelos da coxa, mano, você é louco, só uma coisa que eu achei estranho, tipo, não estranho, mas que eu fiquei na dúvida, a cola, mesmo depois, tipo, de uma hora, quase, ela não seca, mano, eu achei que secava, porque, eu lembro quando eu era criança e ficava brincando, tinha uns bonecos, né, de exército, e quando quebrava o braço de algum, você usava aquelas colas de Super Bonder, sabe, eu não sei como chama em Portugal, mas, de Super Bonder, e você colava o bracinho do bonequinho, tem que ser rápido, colocou, já tem que colocar o bonequinho, e colocar pra secar, né, ele passou uma hora e nada, ainda colou depois a buzão do Sir Casio lá na privada, eu não sabia disso, mas, cara, eu dou muita risada, eu gosto de ver trollagem, como eu sempre falo, eu gosto de ver a desgraça dos outros, né, não sendo comigo, pode fazer o que você quiser, agora vamos ver os comentários, pra ver o que a galera tá falando do vídeo, o primeiro comentário aqui é do Luiz Bernardo, pimenta no papel higiênico, não faz isso, não, não, mas, ah, não, nossa, eu tô imaginando, um cara vai limpar o Forever, e tem pimenta, mano, nossa, eu ia sair pulando a casa inteira, você é louco, faz isso não, compra uma, ó, o anime Go falou, compra uma tartaruga de plástico e joga pela janela, dá up pra ele ver, nossa, os caras é maldosos, mano, ah, o cara comentou um negócio aqui, muito inteligente, ó, o Simon, ele falou, e se gruda o saco na sanita, na privada, mano, e se realmente gruda o saco, o que que faz, mano, imagina, mano, eu tenho que chamar o bombeiro ali pra cortar a privada, cortar a tampa, bom, galera, esse aqui foi o React, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, segue as redes sociais, tá tudo na descrição, teu snap, twitter, instagram, tá tudo aí embaixo, dá uma conferida, tem um canal secundário de Minecraft, caso você goste, eu tô demorando um pouquinho pra postar lá, porque o canal deu uma pequena diminuída de interação dos 6, né, eu achei que a galera ia ficar mais no canal, mas tá aí o canal secundário na descrição, dá uma conferida, e até o próximo vídeo, até a próxima trollagem aí, quando os caras fizerem, que eu já nem gosto de ver, né, e até o próximo vídeo, fui!